Afinal, o teletrabalho mantém-se obrigatório até ao final do mês, mas há alívio de restrições em algumas atividades. Parques aquáticos, diversão itinerante e parques infantis que não os públicos já podem voltar a abrir praticamente em todo o país. Também com exceção dos conselhos que estão no mapa de risco, as atividades desportivas passam a funcionar até mais tarde. Fizemos também uma alteração ao horário das atividades desportivas, que como sabem era até agora, até às 21h aos dias de semana e 19h aos fins de semana e passa a ser até às 22h30, acompanhando assim o horário da restauração e das atividades culturais. De resto, as alterações aprovadas no Conselho de Ministros de hoje são na sua maioria territoriais. A freguesia de São Teutónio, no Conselho de Odmira, e também resente, ficam na fase de 5 de Abril. Já Arganil e Lamego recuam para a fase de 19 de Abril. São no total 12 os conselhos em alerta neste momento, contra 14, que se juntam agora aos restantes fora do mapa de risco. Temos mais conselhos a sair de níveis acima de 120 do que conselhos a entrar em níveis acima de 120 e esse é um retrato da melhoria geral do país. Quanto ao teletrabalho, Mariana Vieira da Silva deu a garantia de que é para continuar obrigatório em todo o país, pelo menos nos próximos 15 dias. Existe um enquadramento jurídico que permite definir o teletrabalho obrigatório em função do risco. Aquilo que nós estamos a fazer é dizer que até ao fim de maio, em todo o país, o teletrabalho permanece obrigatório e, antes do fim deste mês, quando renovarmos o conjunto de regras que organizarão a nossa vida daqui para a frente, faremos também, se necessário, essa alteração. Até ao final de maio, o governo aguarda os resultados de um estudo encomendado a peritos que servirá de base às medidas a adotar quando a população acima dos 60 anos estiver vacinada.